Esse é o beijo molhado Eita, calma Salve, salve, minha família É o que há, Bernardo Não tem jeito Família, é o seguinte Começando mais um vídeo diretamente Mano, postei o beijo tapa Já tá indo pra 70 mil pessoas Que visualizaram esse vídeo Então quer dizer que vocês gostaram muito O pai puxando esse vídeo Então por isso que eu estou aqui de novo Trazendo tudo isso pra vocês Família, hoje eu resolvi Colocar uma coisa diferente no vídeo Porque beijo, tapa, tapa, beijo Eu resolvi misturar os dois Então tem dois beijos Um tapa e um tapa com beijo Um beijo com tapa Então família, vai ser o seguinte Ó, aqui tá os copos Pega a visão família Vou explicar de novo Porque aqui, mas assim não funciona Mas o canal não para de crescer Então se o canal não para de crescer Tem pessoas novas que estão vindo aqui E eu agradeço por todos vocês Que estão curtindo Compartilhando Ativando as notificações E mandando para todos os seus amigos Cachorro, vaga, coelho E hipopótamo Família, é o seguinte Aqui tá beijo tapa Aqui tá o nome dos moleques E aqui tá o nome das minas Como sempre, aquela mágica, né família? Que eu vou trazer todo mundo Porque se eu colocar todo mundo aqui atrás Vai ficar uma falação E vocês não vão entender o vídeo Então em cinco Em quatro Em três Em dois Em um Vou trazer toda essa banca de pessoas Família, já trouxe todo mundo pra cá Pra não ter aquela confusão Então vamos apresentar um por um pra vocês Essa aqui É a Paola A menina mais alta da casa Né Paola? Aí chegou ontem Um pouquinho maior que a Paola Chegou 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 hoje Bia Mandraka A mansão Pra quem não viu A grávida O Sete tá lá A grávida Essa aqui é a ruiva Como que é o seu nome? Eloísa Eloísa, então eu vou gerar Eu Ô, fala pra fora Fala essa auto Eloísa Essa aqui é a Laísa Certo? Lopes original E o do Paraguai Onde tá? Sei lá Sou original Já de sempre Loirinho conhecido como Belo, né? Belo Belo o quê? Carlinhos conhecido como Neymar Não, eu sou Neymar E ali atrás Sobe o seu ver o movimento Que tá no parceiro Eu tô ali atrás Não, ali atrás do Mate Diminou, mano E hoje família O Mate tá puxando a gravação Pra quem tá gostando da gravação É o Mate que tá no toque Sério, família Então vamos começar E aí, Carlinhos Você quer puxar o banho Ou você quer escolher alguém Pra começar? Eu? É Foi o Belo Então venha, Belo Cadê? Você quer o copo Posso te churir outra? Não, calma Só, só Você quer escolher o copo Das mulheres ou do homem? Da mulher, né? Ah, não sei, né? Vai Vai aqui, né? Ele aí fez o quê? Já imaginou? Já imaginou você beijando o Neymar? Não, eu não Então vai, por favor E lembrando, família Que eu tô puxando o vídeo E vou participar também Não consegue ver de nada Hoje eu tô estressado Ixi Só pelo peixe Só pelo peixe Você já sabe o que eu quero Eita Paola Eu Ai, loirão Vamos ver o que você vai fazer Lembrando, família Aqui não tem beijo Nem soltapa Tá? Tem outras coisas Então não fiquem muito felizes hoje não Eu quero beijo tapa Por favor, pegue aí Vamos ver se você vai dar sorte hoje É, minha mãe já tá cortada, rapaziada Beijo com sal Ah, já partiu Tá de boa Ixi Tá de boa Mas ela vai derreter, ué Hã? Tá achando de lesma Tá cachorro a perereca Ai Bora Opa, caiu Nossa Ah não, vou parar Bora, sol, sol, vai Tem lixo, de sal Vamos Hein, só que banho gostoso Salgado A cara dela Bota a cara Agora deixa eu ver quem eu vou escolher aqui Não, tá bom O pior já foi Pode vir você O pior já foi já Relaxa Pior se boa Não, parece que é boa Agora, por favor, pega um papelzinho aqui Do homem Não, deixa eu pôr aí Máscara Deixa eu beijar aqui pra você Então vamos Pegue Vamos ver Aqui, ó Eita Caiu logo em mim Agora vamos ver O que você vai fazer O que você vai fazer comigo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu pedir o outro cabelo Ai, que delirio Não, 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 não Vou chacoalhar pra um cozinhar Ah, tia, você tava roubando Bora Tira esse peixe da Amanda Carlinhos, vai Calma Deixa eu pedir o outro Tem dois aqui, não? Só um Um só, vamos ver Beijo É peixe, família Então vem, filha Vem, ó Nossa senhora Meu Deus Dá-me noção Não perde tempo, hein, tia Agora Sabe o que você falou Vem, Thalita Vai Vai Por favor, pega um papelzinho Ai Calma Ixi, beijo É Em quem? Você tem que pegar agora, né? Então, mas eu achei que já tinha Já vou jogar fora Tem medo que eu tô nervoso Vem, Thalita 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 Sem muita babação Não tem nada pra temperar esse beijo Não, não tem Nada, não tem direito a nada, parceiro Não, o tempero tem que vir de você, filho Ai, você me deixou triste Bota pra ela qual é o seu tempero Calma lá, parceiro Calma lá Primeiro você pega aqui Que a menina já se arrepia todinha Como? Aqui, ó Aí você traz ela um pouquinho pra frente Vai Puxou, olhou, analisou Diretamente viajada E aí eu esqueci disso aqui Olha bem no fundo dela Olha nos olhos Vai pra chega logo Vai, vai Ai, que gostoso Eu vi o milho saindo daqui, ó Que beijão É que eu comi no... Você quer beijo? Quer beijo no lugar? Ixi, ixi Vem, Lopes Você tá indo no cantinho aí, quieto Ó, família Tem gente do meu pra mim Por favor Pega Pega Menina Você quer menina? Ah, que susto Voxi Vamos ver Cuiva Alô 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 Carlinhos Carlinhos Vamos Não, não Dá pra valer a pena Vai ser um tapete devagar É Ó Virou Não, na minha bunda tá louca Na minha costa Bora Canta Canta aquela... Canta aquela... Canta aquela... Ó Mate Agora finalizou, certo? O que eu tô pensando aqui? Eu quero que você forme casais Porque no final vai todo mundo se beijar Dupla Certo? Então... Não, é casais, dupla Entendeu? Mate, vou ver Loirinho Vai com quem? Com a Laís Caloirinha Alê Loirinho com a loirinha Talita vai com Lopes Vem Lopes, por favor O que você tá procurando aí, meu filho? Não, eu tava... Eu tava tirando os... Bia vai com? Carlinhos Neymar passei Uma vai com? Ixi, a Paola vai com o Kia E eu vou com a Paola Certo, família Então eu quero que comece Esse... Esse... Essa dupla linda Neymar e não traque Por favor, bora Vamos de beijão Calma Calma Deixa eu tirar o cabelo E eu quero que vocês dêem a nota Depois do beijo, tá? Olha, olha, presta atenção Ô irmão Você vai passar o pente de cabelo De todas as meninas Dá pra ver que vai passar o pente, ó Passou Então pode beijar Não, você que beija, filho Você que beija Bora Eu tenho probleminha Bora, Carlinhos Vai Só pela cara Vem cá Sem lamber Sem lamber Calma Não beijo na ilana Vamos, vamos Vai, Carlinhos A boca Não vai, saca Não É minha boca Vai, carlinhos Vai, carlinhos Vai, carlinhos Vai, carlinhos Vai, carlinhos Vem, agora aqui, ó Vem, agora aqui, ó Família, qual é a hora que você dá pra esse beijo? Dez Só pela cara que ele fez Só pela cara é dez Beijou? Bora, Juan Beijou sim Beijou sim Isso, então o que ele não fez que você vai fazer agora? Beijar? Todo mundo vai beijar igual o Carlinhos Olha, Juan Fica 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 Sem se trementar na hora do beijo Beijo Me dando um pente? Bora Ixi Vem, parceira Vem, parceira Vou olhar pra trás Tá de brincadeira Bora Vamos Vamos Eita Sai que eu ouvi o estralo, hein Ela quer me morder Vem pra cá Vem, Paola Eu e você Ai, que gostoso Que delicioso Irmão Agora vai Lopes original Ai Loilinha, por favor Esse é o beijo molhado Eita, calma, vocês vão se engolir Meu Deus do céu, calma, calma Meu Deus do céu, calma, calma Então família, pra você que chegou até o final Muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações E, diretamente Barçal, alemã ��서